A sua casa efetiva, muito bons dias, é um perfeito profissional, agora digo bom dia a toda a gente. Temos aqui este grande músico que é o Zé, e vamos, se calhar, ouvir primeiro este pedido, e depois eu peço o meu, o meu pedido. Está bem. O que é que... Tchaikovsky, número um, para... Com o ser do mundo do piano. A pesta de entrada. Está para ir. A pesta de entrada. A pesta de entrada. Obrigado. E agora sim. Pedimos, com toda a seriedade, com todo o... Para onde é que eu tenho que ir, Betão? É para ali. Eu tenho que ir para aqui. Hoje temos aqui um novo arranjo nas câmaras, porque temos um piano. Uma salva de palmas para o Zé, o solista do Quim Barranjo. Pedimos este desafio. O solista é bom. E dos bons. E bom. Um desafio o quê? Agarrarmos numa obra que começa com esta estrofe. Minha mãe, quando eu nasci, não tinha leite. Fui criado como um bezerro enjeitado. Isso é cabritinha. Mamãe em tudo o que tinha, teta e peito, cresci assim deste jeito. Nasci mal habituado. Portanto, este é... É cabritinha. Cabritinha. A cabritinha. Vocês gostam de mamar? E o mestre vai agarrar na cabritinha. Vamos ouvir primeiro a cabritinha na sua versão original. E o mestre vai dar-nos, com o seu talento e a sua mestria, aqui fazer uma ode. Esta pequena cabra. Seu nome, cabritinha. Música-mé. Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Fui criado como um bezerro enjeitado. Na meia em vacas, em tudo o que tinha peito, cresci assim deste jeito, que é mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar, nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar. Aonde? Os peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Nos peitos da cabritinha. Não há hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Música-mé. E agora? E agora? Porque a divina providência não lhe deu o olfato, mas deu-lhe este dom. Mestre, os peitos da cabritinha à Mozart. E agora? E agora? E agora? E agora? Deixamos esse jovem rebelde que era Mozart para um mais duro da orelha, ou então não, o mais agressivo, um Wagner, como é que um Wagner tomaria conta de uma cabritinha? Precisava de uma grande vaca. Vamos então ao Wagner. Bem, a cabritinha do Wagner tinha como saber. E agora, uma coisa mais pirosa, entre aspas, um Debussy, um romântico, um homem do prado, tudo verde, os memes a comerem, música de elevador, leia-se. Oh, não, o Debussy não é muito bem música de elevador. Não, 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 não. Não, 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 não. Para já. Não, então a cabritinha pelo maestro, compositor. Vamos ver lá, o Debussy era capaz de encontrar uma cabritinha. Então veja lá como é que o Debussy encontrava a cabritinha. Sou-lhe chamã? Oui. Eu encontro esta petite chevre. Em português, c'est-lhe. Cabritinha. Este homem dava-lhe muita corda. O Debussy. E agora a sua versão. Não. Este amigo... Estou com a outra vez para eu me lembrar. Não. Não se lembra. Pronto, já está. Isto é só apanhar... Mas está. Vamos voltar. Já cá voltaremos. Mais tarde ao piano novamente. José, muito obrigado. Muito obrigado. Uma salva de palmas para os férios. Boa boa. Boa boa. Boa boa. Boa boa. Boa boa.